Mas, novamente, deu para ver que dá para jogar junto o Roger Guedes e o Roberto, os autores do gol. Então, cara, aquela história que não dá para jogar, dá para jogar. E assim, o que me chamou muito a atenção é isso. A gente criticou contra o Goianiense que o time parecia, poxa, teve tempo para treinar, mas não mudou nada. Parece que não aproveitou, não conseguiu produzir algo melhor com o tempo que teve para treinar. Hoje, apesar do começo difícil, até fazer um a zero, eu acho que não. A gente já viu um time, na minha opinião, um time que aproveitou o período de treinos. Falo isso porque eu senti com os jogadores, Vitão, o entrosamento entre meio campistas, laterais e atacantes foi muito melhor. Os caras uns conhecendo os movimentos dos outros, já sabendo para onde o cara vai cair. Acho que isso funcionou muito com o Roger, o Roger vindo para dentro. Acho que o Yuri teve momentos de alta movimentação. E a gente lembra lá atrás, né, Vitão? Eu lembro que muitas vezes o Roger corria e não produzia. E acho que hoje ele está correndo melhor, ou correu melhor hoje, produzindo. Então, eu não sei se você ficou tão bem impressionado como eu fiquei. Fiquei bem impressionado. Acho que, assim, o time mostrou o entrosamento muito melhor do que no jogo anterior e mostrou que aproveitou essa semana de treinamento, esses últimos dias de treinamento. A gente falou aqui na última live que o time jogou muito mal, mas ganhou no final, é tão isso que importa e tal. E assim que acabou a live, o Vitor Pereira foi da coletiva, né? E ele disse mais ou menos o que a gente disse, quer dizer, ele viu o mesmo jogo, ele estava bastante insatisfeito, quer dizer, a gente não falou nada diferente. Aliás, eu costumo concordar muito mais com o comentarista Vitor Pereira do que com o treinador Vitor Pereira. Quase sempre as entrevistas dele, a gente, e essa vez ele falou o que aconteceu, né? Então, eu acho que 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 Obrigado.